Olá, eu sou o Beto Carlo Magno e estamos de volta com a dica do Beto. A dica desta semana é a American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. É a nova série de antologia do Ryan Murphy, que é muito famoso por American Horror Story, em que ele conta a cada temporada uma história diferente de terror. E agora ele criou essa nova série contando que a cada temporada vai ser baseada numa história real de um crime famoso, algo que tenha mexido mesmo com a população americana ou até do mundo todo. E para começar, eles escolheram justamente o caso do O.J. Simpson, aquele jogador muito famoso que foi acusado de matar a ex-mulher e o namorado dela e teve um dos julgamentos mais famosos de todos os tempos, virou um grande circo na mídia. E a série retrata isso muito bem, esse início dessa luta de celebridade, até onde vão os direitos dela, até onde as pessoas realmente fazem ela pagar pelo que ela fez, esquecendo aquela coisa de que ela é famosa, de que ela é uma celebridade que todo mundo ama. É muito interessante ver essa disputa constante do homem que pode ser ou não culpado e da persona famosa que atrapalha esse julgamento. E é interessante também como a série é atual, apesar de se passar lá em 94, quando aconteceu o crime, é uma discussão de racismo, de misoginia, tudo isso envolvendo aquele ambiente que eles estavam, né? Que a promotora principal, Marcia Clark, ela sofre muito por ser uma mulher e está na mídia, ela é julgada pela aparência, por tudo, não pela sua capacidade. Tem a questão do racismo envolvendo o O.J. Simpson em alguns momentos e eles usam isso a favor, para talvez tentar justificar que ele não teria cometido o crime. E eles constroem uma série que consegue abordar tudo isso de maneira inteligente, mesmo você conhecendo a história do O.J. Simpson e do julgamento, você se surpreende com a criação de alguns elementos ali mais televisivos, né? O elenco, ele conseguiu, o Ryan Murphy conseguiu reunir alguns dos melhores nomes da TV e do cinema, John Travolta, Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. Vale muito a pena assistir, ela vai ganhando força conforme vai passando quando entra nas cenas do tribunal, então ela ganha muito mais peso e é legal você ver também a série jogar com esses elementos, né? Ela é uma série de crime, é uma série de tribunal, de advogados lutando, é bem interessante, vale a pena conferir. A American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, aqui no Brasil, é exibida pelo FX, são 10 episódios e espero que gostem. E aproveitando, assim, rapidinho, eu estava de férias esse mês, se vocês não viram, vale muito a pena ver também a quarta temporada de House of Cards e a segunda temporada de Demolidor na Netflix, estão espetaculares. é isso, a gente se fala semana que vem. The Broncos gone.